Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para a sua tiragem especial de aniversário. E esse mês estamos aí vivendo o ciclo de Virgem. Vamos saber um pouquinho, astrologicamente falando, sobre essa intrigante essência, essa intrigante personalidade. Então, Virgem, são pessoas nascidas do dia 23 de agosto a 23 de setembro, regidos por mercúrio do elemento terra. O imem escondido, posição de reserva porque está à espera. Água resolvida pelas pedras. No corpo, rege o intestino, umbigo, plexo solar, sistema nervoso e abdômen. Aparelho digestivo e duodeno. Nessa fase da vegetação, o fruto está para colheita, o fruto está perfeito, pronto para ser servido àquele que tem fome. É esta a sua utilidade. Virgem é aquele que analisa, cataloga, separa, discrimina, vê os detalhes e defeitos, aponta o erro, critica. Ele veio colocar ordem no caos. Está pronto para servir, porque só o trabalho engrandece e dignifica. Virgem é a representação da aristocracia no trabalho. Serve, se doa, expressando da melhor maneira os seus dons e talentos. Precisa tornar-se útil. Carrega em si o dom do serviço. Todos temos algum talento e é servindo que os usamos para o nosso bem ou bem-estar do outro. O aviador que pilota um avião de passageiros está servindo à humanidade, tanto quanto a garçonete ou pipoqueiro. Cada um servindo ao mundo com o seu dom e o seu talento. Cosmicamente, todo serviço é importante. O cosmos ou os senhores do karma consideram o motivo e o altruísmo, não a quantidade ou a grandiosidade. Alimentação e saúde são grandes preocupações dos virginianos. Somos aquilo que comemos. Quando a alimentação é inadequada, acontece o desequilíbrio e as doenças. O médico fornece o remédio. Ele ajuda o cosmos. Sabe que a natureza também tem que fazer a sua parte. O virginiano nasceu para servir. O seu papel pode ser o de líder. Dificilmente gosta de se expor ou enfrentar grandes batalhas. Virgem é o serviço e, portanto, a humildade. Para os que estão estudando o tarô, lembrem-se. O pagem, que das cartas da corte, é o mais humilde o que serve. Virgem possui uma energia similar ao pagem de ouros. É aquele que coloca a mão na massa literalmente. Não suporta pressões e prefere se adaptar às circunstâncias. Numa posição subordinada à virgem, tem mais condições de ajudar, informar, consertar e ser útil. Quando começa a trabalhar, a interagir, começa a se compreender e a ter as suas recompensas materiais. E também a compreender os outros. Oferecendo-lhes a sua doçura e inteligência, sem procurar tirar vantagens. Pode se refugiar no trabalho ou dentro de si mesmo. Muito frequentemente, ativa o mecanismo de defesa. E fica criticando e exigindo. Pode, então, tornar-se insuportável. Que fica do alto da sua suposta perfeição, percebendo e criticando os outros. Possivelmente, como reação aos excessos de leão, virgem sempre parece estar sob controle e demonstra uma certa frieza ou reserva. Muitas vezes, virgem tem medo de ser notado. Não sabe se expor, sente-se vulnerável. Voltando-se para dentro, se autoanalisando e pode depreciar-se e se intimidar. Virgem ama a natureza, a vida confortável, mas geralmente sem ostentação. Realiza tudo de maneira muito objetiva. Praticidade é uma das suas palavras-chave. Virgem precisa ser correto. Planeja tudo, eficiente, nada lhe escapa, vai nos mínimos detalhes. Tem uma boa memória e um senso de proporção muito bem resolvido. Ai, 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 daquele quadro torto que incomoda muito. E aquela parede que não é branca e nem cinza. Gosta de preto no branco, tudo com muita clareza e definição. Tem dificuldade em relaxar. A ansiedade de virgem, ele a conhece muito bem. Pode ser como uma criança que apanhou porque errou e não quer apanhar de novo, quer acertar sempre. Sabe obedecer, seguir normas e regulamentos, corrigir situações, ter senso de valor e, em geral, é econômico e pode até às vezes ser conhecido como solvina. Aprecia muito a rotina. Conhece os remédios instintivamente e pode ter muito interesse por medicina natural ou meopática alternativa. Pode ser uma pessoa muito pura e valoriza o remédio oral. Um virginiano fraco ou enfraquecido torna-se servil, preguiçoso, bagunçado e vai seguindo a corrente. Virgem é um eterno aprendiz. Tem orgulho daquilo que faz. Prefere trabalhar dentro de si um sistema porque não é solitário e quer pertencer a algo maior. Respeita todo e qualquer tipo de autoridade. Tem medo do desconhecido e julga o futuro pelo que viu no passado. Virgem deve colocar as preocupações para fora para não as levar para o travesseiro. Virgem é. Eu discrimino. A vontade que temos de atingir uma realidade perfeita. O seu oposto é peixes. Eu compreendo. O orcalique pode ser a autoprostituição no sentido de só fazer o que é útil e prático. O que serve para o mercado. Virgem dá luz ao Messias, a criança sagrada. A prostituta gera a besta. A besta atende ao mercado e o Messias serve à humanidade. Virgem deve decidir quem ela quer servir. O trabalho é importante, sim, mas deve ter o cuidado de não se tornar uma pessoa burocrata. Um autômato em busca de dinheiro e de sucesso somente. Virgem é pureza, beleza, organização, humildade, servir, praticidade, natureza e muita perfeição. Que lindo, né, gente, esse texto. Então, retrata aí um pouquinho da personalidade de vocês, tá? Da essência, né? Porque o nosso signo solar, ele é a nossa essência. Ele é a nossa missão. Ele é aquilo que nós viemos realizar aqui nessa Terra. Enquanto que o ascendente, ele é a nossa máscara, né? Aquilo que o mundo enxerga, como nós nos mostramos para o mundo. E acaba que o nosso ascendente, ele é como um escudo de proteção. Para as pessoas chegarem ao nosso, a nossa essência, eles têm que passar antes pelo nosso ascendente. Por isso, muitas vezes, as pessoas se identificam mais com o ascendente, né? Ou, às vezes, você não se mostra para o mundo como uma pessoa que é aí o seu signo solar. Mas, o signo solar é a essência, ok? É a sua missão de vida, certo? E vamos agora para a nossa tiragem de aniversário. Essa tiragem, ela vale para 12 meses. Conte a partir da data do seu aniversário. Então, são 12 meses aí. Os próximos 12 meses, tá? Para signo solar somente, viu, pessoal? Essa tiragem é somente para o seu signo solar. Porque ela é a revolução solar. É uma tiragem de revolução solar. Vamos lá. Tiragem de aniversário para o signo de virgem. Revolução solar para o signo de virgem. Qual a mensagem para virgem? Para os próximos 12 meses. Virgem, agosto de 2019 a agosto de 2020. Peço que o oráculo traga luz, mensagem e a orientação. Gratidão. Então, vamos lá, meus amores. A primeira carta fala aqui das influências do ano que estão acabando. Olha que lindo. Essa carta aqui, esse deck é o Maybe Lenormand versão expandida, tá? E essa carta 45, ela fala exatamente de perdas, enfermidades. Então, é um momento aí onde as coisas estiveram meio que doentes, né? Pode ser que vocês passaram aí por situações extremamente desfavoráveis, extremamente negativas. E tanto pode ser aí a nível financeiro, amoroso, familiar, ou até a nível físico mesmo, tá? Eu acho que esse último período, pra muitos de vocês aí, ele foi de grande preocupação. E muitas expectativas foram frustradas, né? Vocês aí com um sentimento de aflição muito grande. Então, essa carta, ela fala que esse ciclo está acabando. É um ciclo que vocês passaram, tá? Mas já está finalizando. A segunda carta fala dos recursos que vocês obtiveram. E vão continuar aí por mais 12, 12, 12 meses, tá? Então, essa carta aqui é uma carta muito, muito, muito feliz, muito auspiciosa. Porque é uma carta que fala de, de uma certa forma, é como se vocês tivessem aprendido como buscar o sucesso. E eu creio que, mesmo no meio, às vezes, da dificuldade, né? De problemas, desse último ciclo de vocês, de tristeza e de enfermidade, vocês souberam manter acesa dentro de vocês, aonde vocês querem chegar. É como se vocês olhassem e falassem, não, esse lugar não é o meu lugar. E eu vou lutar. Eu vou lutar pra sair desse lugar. Eu vou lutar pra sair dessa enfermidade. Eu vou lutar pra sair, às vezes, dessa falência, né? Dessa falta de amor, dessa estagnação. É uma carta, essa carta é uma carta de movimento. Então, eu acho que vocês, pra muitos de vocês, até aí o sofrimento serviu pra mostrar aonde vocês querem chegar, sabe? E esse ciclo difícil, esse ciclo complicado, serviu aí também pra trazer pra vocês, tipo, o que eu sinto, eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz, eu não quero ficar desse jeito, eu vou buscar a felicidade, porque eu acredito que a felicidade, sim, existe. Então, muitos de vocês saíram, às vezes, de uma situação de depressão, de uma situação de aborrecimento, de reclamação, de tédio. E vocês sentiram aí, é como se o caos desse força, desse a força necessária pra vocês, tá? Então, esse recurso que vocês obtiveram, ele vai trazer aí, nesse próximo ciclo, coisas grandes pra vocês, tá? Oportunidades, novas oportunidades. E eu acho que vocês passaram a desejar coisas maiores, né? Sair aí, às vezes, daquela crença limitante, é buscar e desejar coisas maiores, viu, Virgem? A próxima carta fala dos assuntos, pendências e objetivos que continuarão nos próximos 12 meses, tá? Então, a carta dos lírios é a carta da paz, é a carta da harmonia, é a carta da reconciliação. É como se aquilo que vocês não conseguiram harmonizar, reconciliar, aquilo que tirou, às vezes, a paz, o sono, a alegria, né? De vocês, até mesmo aí, muitas pessoas, eu sinto que virgem é racional, né? Então, muitas pessoas, eu sinto que alguns de vocês perderam até a razão. É como se vocês sentissem uma nuvem na cabeça, né? Sabe? Os pensamentos confusos e desordenados, tá? Então, é um período aí de vocês recuperarem a racionalidade, a razão, ordenassem os pensamentos e recuperassem também a paz, o equilíbrio interior, que vai se refletir aí no seu exterior, ok? E a ordem, né? A ordem. Então, essa carta dos lírios, ela traz exatamente essa questão, de você conseguir colocar ordem no seu mundo interior, e isso vai se refletir aí no seu exterior também. A próxima carta fala do seu momento atual. Que lindo, olha só. Momento atual, momento aí de beleza, né? De buscar a beleza, de se mostrar de uma nova forma. Então, virgem, vocês estão num momento... Ah, eu creio que, assim, além de beleza, essa carta, ela fala muito de poesia, como se fosse um momento lúdico, né? Onde você voltasse a sorrir, voltasse a acreditar no amor, voltasse a acreditar na vida. Muitas pessoas estão exatamente assim. Voltando ou mesmo querendo voltar, né? Acreditar na vida de uma forma gostosa. É tipo, a vida pode sim ser boa. A vida pode sim ser uma delícia. E é o momento aí de vocês resgatarem muito a autoestima, resgatarem o charme, resgatarem o romance na vida de vocês, resgatarem o poder de conquista, né? E até mesmo o poder de sedução. Então, é um período onde vocês estarão muito cativantes. E isso vai trazer pra vocês, né? Boas energias, boas pessoas. Vocês estarão cativando as pessoas, ou seja, conquistando as pessoas. De uma forma muito gentil, de uma forma muito elegante, né? Virgem é muito elegante. Eu acho virgem, o signo de virgem, muito elegante. A próxima carta fala das novas influências que vão começar a atuar na sua vida. Olha que lindo, a carta do cão. Então, queridos, essa carta, ela fala de parcerias, tá? É uma carta que representa aí também os seus amigos espirituais, os bons amigos, né? A influência de bons amigos e também ela fala da família, ok? Olha como esse cãozinho está alegre, sorrindo, né? Então, as novas influências aí que vocês já estão sentindo, essa sensação de liberdade. E, tipo assim, você saber que você pode contar com as pessoas certas. Chega de errar. Chega de confiar em quem não vale a pena. Chega de confiar, né? Em pessoas que te sacaneiam, que te sacanearam. Agora sim, eu sei verdadeiramente quem são os meus amigos. Eu sinto muito, virgem, aí, vocês com essa energia da fênix, né? Que é essa energia de renascimento. Muitos, literalmente, saindo do mundo das cinzas, tá? E desabrochando, né? Renascendo. Mais fortes do que nunca, mas o principal. Com o seu sentimento fortalecido e com a sua mente fortalecida. Agora sim, você sabe que você pode contar com a sua família. Agora sim, você sabe quais são as pessoas que você pode contar. E você próprio aprendeu também a ser uma pessoa mais parceira, mais companheira. E até mais fiel, tanto às pessoas como a você mesmo. E isso é o que eu sinto de mais importante aí pra vocês nesse momento. Próxima carta fala dos desafios do próximo ano. A carta das honras, pessoal. A carta das medalhas, do reconhecimento. Então, qual é o seu próximo desafio? Ser reconhecido pelo seu valor. Ser reconhecido pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Pelo seu bom trabalho. E as honras, com certeza, virão. O reconhecimento virá pra você. Assim também como a estabilidade financeira, tá? Quem estiver passado aí por falências, desemprego. Situações de perdas, né? Materiais financeiras. É um ano onde você vai equilibrar as suas finanças, tá? E você vai ser honrado, sim. Principalmente financeiramente. Tá bom, virgem? Próxima carta fala dos seus objetivos. Que lindo! Os objetivos que você vai alcançar esse ano. Parcerias, relacionamento, namoro, casamento. Pode ser uma sociedade, mas se bem que eu sinto muito aqui parceria de relacionamento mesmo, tá? Até algumas pessoas aí, né? Que estavam com um relacionamento doente. Relacionamento tóxico. Um relacionamento que estava te deixando enfermo. Pode ser aí um momento decisivo, né? Ou isso é resgatado, sabe? Ou isso é finalizado. Mas vem aí dentro desse ciclo um outro relacionamento pra você. Um novo relacionamento sendo oferecido. Tá pegando muito aqui a energia de mudanças rápidas e coisas novas, tá? Novo. Um novo chegando pra você, ok? E muitas pessoas vão se casar aí esse próximo ciclo, viu? Em até 12 meses aí, muitos virginianos vão se casar. Abrir aí um negócio, uma sociedade, uma parceria. E também trabalho, tá? Contrato de trabalho, tá? Ok? Então foque nisso, viu, virgem? A próxima carta. Qual a energia do seu próximo ano? A carta do raio. Então, gente, um raio, ele é extremamente rápido e ele ilumina, né? Então qual é a energia de vocês? As coisas acontecendo assim, pá! De repente, sabe? Quando você menos espera, né? E isso aqui tem conexão com o elemento fogo, né? Porque um raio queima. Então vocês muito aí com essa energia fogo de fazer acontecer. Não, eu quero... É rápido, eu não tô afim de esperar. Eu não tô mais afim de perder tempo, perder o meu tempo. Eu acho que vocês descobriram que o tempo é o que vocês têm de mais valioso, né? E por isso vocês não estarão aí desejando ou querendo perder mais esse tempo. Então por isso essa rapidez, essa velocidade, essa paixão, né? Esse gás aí dentro de você te levando e te fortalecendo a partir em busca mesmo das conquistas, tá? E é uma carta que também fala de iluminação. Então você tendo aí a sua vida iluminada, os seus caminhos iluminados, tá? Até relacionamentos aqui. Relacionamentos acontecendo, assim, muito rápido. Então é aquela coisa que dentro de, sei lá, seis meses, né? Uma pessoa pode ser seu amigo e você conhece amigo, vira namorado e tal. E daí vira marido ou vira esposa, sabe? Ou vão morar junto. Então virgem vai estar muito assim nessa onda. E a última carta, queridos, fala do presente do universo. Qual é o presente do universo pra vocês esse ano? Eu sabia. Tava com cara, né? Olha só a carta dos pássaros. Olha que delícia. Então os pássaros, ele fala de... Vai ser um ano de muitos passeios, muita conversa, muita amizade. É... Muita colheita financeira pra vocês. E... Um ano de romance. Um ano onde muitos vão se conectar aí com a sua alma gêmea. Ou se reconectar, né? Com a sua alma gêmea, com um parzinho. Uma parceria legal, tá? E... Vai ser um ano de romance. O ano de vocês vai estar muito focado. Dinheiro, questões materiais e questões aí afetivas. E de relacionamento, certo? Muitas pessoas também aí, pode ser que tenham gêmeos. Ganhem em dobro, né? Ganhem bebês gêmeos aí, viu? Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. Assistem aí esse vídeo todos os meses, né? Cada mês ele traz pra você uma mensagem diferente. E também se você quiser fazer essa tiragem personalizada pra você. Fala lá com a Amanda no WhatsApp de agendamento. Tem na descrição do vídeo, tá? Esse período aí, né? Os próximos 30 dias é muito legal pra você fazer uma tiragem tipo essa, né? Uma mandala anual ou uma tiragem de aniversário. São as duas datas mais fortes. É no nosso aniversário e ano novo. Ok? Então é isso, meu povo. Lindo, beijo. Muita gratidão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Feliz aniversário a todos vocês. Recebam aí o meu super beijo e o meu super abraço. Tchau, tchau.